2.000 cigarros E uma centena de milhas de parede a parede Uma eternidade e meia de vigílias, mais brancas que a neve Toneladas de palavras velhas, como pegadas de um arnito rinco na areia Uma centena de livros que ficaram por escrever Uma centena de pirâmides que ficaram por construir Lixo Pó Amargo como o princípio do mundo Acredita em mim quando digo Que foi belo Amargo como o princípio do mundo Amargo como o princípio do mundo Amargo como o princípio do mundo